Oração da Manhã A misericórdia, o socorro de Deus A proteção de Deus para as nossas vidas Para as nossas famílias e para os nossos negócios Senhor Jesus, obrigado Pai Obrigado por permitir abrir os olhos nesta manhã Obrigado pela saúde Esteja conosco durante todo o dia de hoje Nos guardando e nos protegendo Pai Vai abrindo caminhos Vai na frente Nos protegendo e nos guardando Mantenha Pai As tuas asas abertas Sobre nós Nos guardando Nos protegendo De toda a seta do inimigo De toda a oração contrária De toda a maldição De toda a doença Senhor, cuida da minha vida Cuida da vida de todos aqueles Que estão nesta corrente de oração Meditar a palavra de Deus É refletir sobre seus ensinamentos Hábitos fundamentais Que temos que praticar no dia a dia Nós temos que desenvolver a nossa fé em Deus E temos que caminhar rumo às palavras e à retidão do nosso Senhor Temos que estabelecer uma conexão entre nós e Deus E desenvolver a fé em nossos corações Nada melhor do que começar um novo dia confiante De mãos dadas com o nosso Deus E assim renovar a nossa fé E a nossa confiança no nosso Pai Vamos abrir esta oração da manhã Dando sete vezes o Glórias a Deus 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 Sete vezes Glórias a Deus Para exaltar o nome do nosso Deus Sobre as nossas vidas Senhor Jesus Derrama sobre nós O teu sangue O sangue derramado na cruz Que ele caia do alto da nossa cabeça Até as plantas dos nossos pés Nos limpando Nos lavando De todo o pecado Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Eu peço para que o irmão se inscreva neste canal Se ainda não está inscrito Venha para o nosso canal E receba no teu celular Todas as nossas mensagens de fé Todas as nossas orações É só você apertar em vermelho Em inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas Para receber todas as nossas orações Também peço para que o irmão Nos ajude a manter este canal no ar A sua contribuição é muito importante A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo A sua contribuição será de grande importância Para que este canal continue neste propósito Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado Irmãos e irmãs Deus habita em todos nós Como diz o primeiro mandamento É Ele quem devemos amar sobre todas as coisas Quando olhamos para o presente e o futuro Precisamos antes de mais nada Entregar nossa vida a Deus E ter a confiança De que Deus está ao nosso lado 24 horas por dia Deus está de mãos dadas Comigo e com você Deus conhece nossas fragilidades Nossos medos Necessidades E vai nos guiar Pelos melhores caminhos Se você está em aflição Está com angústia no coração Com tristeza E até mesmo chorando Muitas pessoas quando entram nas suas casas Nos seus quartos E deitam nas suas camas Olham ao seu redor E sentem a falta De algo importante nas suas vidas E aí bate uma tristeza Um choro Uma angústia E até mesmo a depressão Neste momento Eu peço para que você Irmão e irmã Levante as suas mãos para os céus Dobre seus joelhos no teu quarto E diga Deus Eu não suporto mais Eu não aguento mais Senhor Me tira Desta escuridão Senhor Eu peço Teu socorro A tua misericórdia Senhor Traga de volta A minha vida A felicidade A alegria Coloque de volta Na minha vida As pessoas Que eu perdi As pessoas Que eu perdi Que eu deixei Que fossem embora Senhor Eu preciso Dessas pessoas Na minha vida Senhor Eu quero Restituir A minha vida Senhor Restitua A minha vida Em nome De Jesus Perdoe Todos os meus Pecados Todas as minhas Atitudes Erradas Se magoei Senhor Alguém Se feri Alguém Eu peço Perdão Perdão Pai Eu reconheço Os meus Erros Eu reconheço Os meus Pecados Senhor Me perdoe Restitui A minha vida Em nome De Jesus Faça esta oração Com fé Com clamor Que estas palavras Saiam do fundo Da sua alma Deus vai Te ouvir Deus vai Restituir A tua vida Em nome De Jesus Porque Deus Conhece As nossas Fragilidades Deus conhece O nosso coração O nosso sofrimento A nossa luta E Deus Permanece De mãos Dadas Comigo E com você Irmão Irmã Tenha um bom dia Um bom dia Na presença De Deus Levanta Tua cabeça Abra seus olhos E diga Deus Vai a minha frente Me protegendo E me guardando Agradecemos A todos Que tem apoiado Este canal E contribuído Essa ajuda Tem sido Muito importante Pois conseguimos Manter o canal No ar O nosso Pix Está na descrição Deste vídeo Fique à vontade Para nos ajudar Se você sentir No teu coração O nosso Muito obrigado Pela sua Contribuição Que Deus te guarde Que Deus te proteja Vá em frente Irmão e irmã Vá em frente Em nome De Jesus Fiquem todos Na paz Do Senhor Sousa Vá em frente Vá em frente Obrigado.